Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza galera? Mais um vídeo do canal BetMotovlog Bom galera, para ver o seguinte, esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo diferente Não vai ser um vídeo duradouro, vai ter aí, não sei se vai ter um minuto, dois minutos de vídeo, já é pouco tempo Eu agradeço esse vídeo aqui apenas para parabenizar uma pessoa muito especial, uma pessoa querida, uma pessoa que me ajudou bastante durante muito tempo, durante um bom tempo da minha vida E essa pessoa é a nossa amada amiga, mãezona, irmãzona, a Lali, né Lali? Esse é um vídeozinho que eu estou fazendo em homenagem a você, espero que você goste Espero que você curta, né? Estou devagar, estou a 90 por hora E eu quero pedir aqui que Deus te abençoe cada dia Que Deus possa te fortalecer A cada instante possa Conceder os desejos do teu coração dia após dia Sabe Lali? Eu não peço só que Deus te abençoe só hoje não, Lali Eu peço que Deus te abençoe todos os dias Não só porque hoje é um momento especial, não Mas que Deus possa te abençoar dia após dia, momento após momento, entendeu? Ele possa estar te levando de acidente em incidente Que Deus possa fortalecer os seus ânimos a cada instante Que você possa ter mais ânimos para viver Ânimo para prosseguir nessa nossa caminhada que não é fácil Eu peço que Deus te abençoe profundamente a cada momento mesmo Você mora no meu coração Obrigado por tudo E esse é o meu jeito de fazer o vídeo, né? Eu aderir esse jeito, esse estilo E é isso aí Tá bom, Lali? Obrigado Deus te abençoe sempre, falou? Fica na paz aí É nóis Beijão no coração E a galera do Mananhã aí, ó Saudade de vocês, falou? Um abração Falou, fui!